Olá, bom dia. Setembro é mês de prevenção ao suicídio e o governo vai reforçar ações de atendimento em saúde mental da população, principalmente durante a pandemia. Campeões Olímpicos, presidente Jair Bolsonaro participa de homenagem aos atletas militares que foram medalhistas em Tóquio. A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro. E uma reportagem especial sobre a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército, uma carreira cheia de adrenalina e que, além de coragem, exige também disciplina e muita dedicação. Tudo isso a partir de agora, na edição desta quinta-feira do Brasil em Dia. Agora são oito horas, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais. Foi lançado o edital para concessão da BR-381-262, que liga os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Conhecida como Rodovia da Morte, por causa do número de acidentes, o trecho possui 670 quilômetros de extensão. Para o ministro da Infraestrutura, a obra vai trazer segurança e desenvolvimento econômico para os dois estados. Nós vamos celebrar os 402 quilômetros de duplicação que serão contratados, os 228 quilômetros de faixas adicionais, os mais de 150 dispositivos, as 115 obras de contenção, as mais de 40 passarelas. A gente vai celebrar a mudança na qualidade da prestação de serviço ao usuário. A gente vai celebrar a redução dos acidentes, a redução das mortes. A gente vai celebrar a redução dos acidentes na 262 e a interligação econômica forte do estado de Minas Gerais com o estado do Espírito Santo, que tem uma vocação portuária notável e que está umbilicalmente ligado ao estado de Minas. Nós vamos celebrar porque o Vale do Aço, um importante polo siderúrgico, vai ganhar uma melhor condição logística. Olha, o leilão está previsto para ocorrer no dia 25 de novembro na Bolsa de Valores em São Paulo. O Brasil registrou recorde no saldo do comércio exterior em agosto. Quem analisa os últimos números é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial do mês de agosto de 2021. Ontem foram divulgados os dados referentes ao mês de agosto e os números não poderiam ser melhores. Nós tivemos apenas no mês de agosto um superávit em torno de 7,7 bilhões de dólares, que é o maior de toda a série histórica desde que ela foi iniciada em 1989, ou seja, em mais de 30 anos. Mas as boas notícias não param aí. O acumulado do ano já está em torno de 52 bilhões de dólares, o que equivale a um superávit médio mensal em torno de quase 7 bilhões de dólares. Se nós anualizarmos essa projeção para até o final do ano, nós vamos ter um superávit expressivo de mais 70 bilhões de dólares e quase 80, o que seria realmente também inédito na balança comercial brasileira. Qual a razão desse superávit tão expressivo? Os bons preços dos nossos produtos agrícolas, como soja, milho, entre outros, e também o expressivo aumento que houve ao longo do tempo do minério de ferro e agora o aumento das exportações de carne bovina e frango. Todos esses elementos contribuíram para o ótimo desempenho da balança comercial em agosto. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. O Ministério da Saúde vai capacitar médicos e enfermeiros que atuam nos serviços de emergência para atender pacientes com problemas psíquicos. Casos de depressão e tentativas de suicídio foram agravados agora na pandemia. A pandemia tem elevado os casos de problemas psíquicos atendidos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Daí a iniciativa federal de capacitar profissionais de atendimentos de emergência para que possam identificar e oferecer assistência adequada aos pacientes com problemas de saúde mental. Serão treinadas todas as unidades de serviço de atendimento médico do Brasil e para que a gente mude o Brasil, para que a gente dignifique cada vez mais a saúde do povo brasileiro. 100 milhões de reais serão investidos pelo Ministério da Saúde na qualificação sobre saúde mental. E até o final do ano será criada uma linha exclusiva, a 196, para atender pessoas que pensam em cometer suicídio. Hoje estamos aqui discutindo mais uma das prestações de serviço do Sistema Único de Saúde. E em matéria de saúde pública, a verdade é que o SUS é o grande instrumento que leva cidadania para os mais de 200 milhões de habitantes dessa grande nação. A ministra Damaris Alves alerta que esse sofrimento também tem atingido cada vez mais as crianças brasileiras. Que nós não tenhamos só um mês amarelo, que todos os meses sejam amarelos, que todos os dias sejam amarelos, que as nossas crianças sejam protegidas, que as nossas famílias sejam protegidas, que nenhum menino mais se machuque, que ninguém mais pense em desistir da vida. Momento Saúde Vacinação contra a Covid-19. O Brasil se aproxima de 200 mil doses aplicadas na população. Vamos ver os números exatos aqui no nosso telão, que aparecem agora. O Ministério da Saúde já distribuiu 233.761.000 doses para todos os estados. As doses aplicadas já somam 195.521.000.000. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 132.05.778.000.000. E as pessoas vacinadas com as duas doses ou em dose única, 63.515.389.000. O Ministério da Saúde distribuiu em agosto 60.800.000.000 doses de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal. Para setembro, a expectativa é receber dos laboratórios fabricantes mais 62.600.000.000 doses. E o número de mortes por Covid-19 continua em queda e registra o índice mais baixo desde 5 de janeiro deste ano. A média dos últimos 14 dias está em 677 óbitos por dia, segundo o Ministério da Saúde. Já a média de novos casos registrados é a menor do ano, com cerca de 27.000 casos em 24 horas. Os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançaram a cartilha Consumidor Turista. Ela orienta sobre o transporte aéreo, que movimenta mais de 90 milhões de passageiros por ano no Brasil. O que fazer se a empresa aérea alterar o voo? Quais documentos levarem uma viagem com crianças e adolescentes? Dúvidas frequentes que agora estão respondidas na cartilha Consumidor Turista, lançada pelos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública. Nós temos uma luta muito grande para que o turista possa viajar não apenas com mais segurança, mas também com um preço menor da passagem. O foco das três primeiras edições da cartilha será o transporte aéreo. A primeira já está disponível na internet e pode ser baixada gratuitamente. Traz orientações para a hora de programar uma viagem. Outras duas edições serão lançadas com dúvidas e problemas que podem surgir durante e depois da viagem. O objetivo desse conjunto de cartilhas é trazer de forma simples e direta informações necessárias para que a relação consumidor-companhias aéreas seja a melhor possível. E quem seguiu as orientações da cartilha e ainda assim se sentir prejudicado pode fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov do governo federal. Temos o consumidor.gov.br, que é a plataforma de autocomposição de conflitos de consumo, que é disponível, gratuita, que é a oficial do governo federal, em que nós temos boa parte dos fornecedores, todas as empresas aéreas estão no consumidor.gov.br. Militares que competiram nas Olimpíadas de Tóquio foram homenageados com a medalha do mérito desportivo militar. O presidente Jair Bolsonaro entregou a premiação aos atletas no Rio de Janeiro. Na Olimpíada de Tóquio, eles conquistaram um lugar no pódio e agora foi a vez de serem homenageados aqui no Brasil. Cinco dos oito medalhistas olímpicos que são militares receberam mais uma condecoração, a medalha Mérito Desportivo Militar, que é destinada a quem se destaca em competições esportivas, nacionais e internacionais. Ana Marcela, ouro na maratona aquática, Hebert Conceição, ouro no boxe, Beatriz Ferreira, prata no boxe, Daniel Carguinim, bronze no judô e Abner Teixeira, bronze no boxe, foram homenageados no CEFAM, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. Um momento de tanta tristeza e tantas coisas acontecendo com a pandemia e a covid, eu acredito que os nossos resultados trouxeram um pouco de alegria para o povo. A participação dos atletas militares em Tóquio foi fundamental para que o Brasil conquistasse sua melhor participação na história dos Jogos Olímpicos, com 21 medalhas. Dos 303 atletas da delegação brasileira, 93 eram militares. Nossos atletas contribuíram com este feito, com a presença em oito pódios olímpicos, sendo responsáveis por 38% das medalhas conquistadas pelo país. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento que homenageou os atletas no Rio e diz que os medalhistas são um orgulho para o Brasil. São anos e anos de treinamento, onde tudo é demonstrado, tudo é materializado em poucos segundos ou em poucos minutos. A responsabilidade é grande, o sacrifício é enorme, mas nós temos no mundo 7 bilhões e meio de habitantes, mesmo quem não ganhou a medalha. Os meus cumprimentos, o meu reconhecimento pelo trabalho de cada um de vocês. Aventura, adrenalina e muito frio na barriga. Uma carreira para poucos. Quem faz parte da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército sabe que, além de coragem, ainda é preciso disciplina e muita dedicação. A segundo sargento, Marcele, faz parte de uma tropa de elite. A prova disso está no bute marrom, na boina grenar e nas asas de prata, símbolos da Brigada Paraquedista. A gente conheceu a Marcele em outra época, em 2019, quando ela participava de um rigoroso treinamento. Persistência é a palavra com que ela resume toda a história até se tornar uma PQD. Em 2017 eu vim fazer o curso básico paraquedista, mas eu não estava bem fisicamente preparada, então eu fiquei as três semanas e não consegui passar na pista de cordas. Fui reprovada e decidi que eu iria voltar. Então em 2019 eu vim de novo e logrei o êxito de sair paraquedista. A Brigada de Infantaria Paraquedista está subordinada ao Comando Militar do Leste e todos os anos seleciona entre 5 mil candidatos, 800 pessoas. Eles são treinados para assaltarem solo inimigo e na operação não pode ter erro. O treinamento envolve também uma forte preparação física, já que só a mochila pesa entre 25 e 30 quilos. O pacote completo, com paraquedas e armamento, pode até passar dos 50 quilos. Para que o paraquedista possa chegar nessa fase, ele passa por pelo menos seis meses de treinamento. Tanto a parte física, quanto a parte técnica, a parte de segurança e também trabalhando a cabeça do paraquedista, a parte psicológica, para que ele possa estar habilitado a fazer o envolvimento vertical, salto em massa d'água e depois ainda cumprir a sua missão. Porque o salto basicamente é só o início da atividade que ele vai cumprir interno. Em 75 anos, a Sentinela da Pátria, como também a chamada, atuou em diversas operações dentro e fora do Brasil. Estivemos presentes nos grandes Jogos Mundiais, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, mais recentemente também na Intervenção Federal. A Força-Tarefa Biguá é uma das frentes de combate. Esses paraquedistas são treinados para atuar em ambientes de difícil acesso, onde o salto precisa acontecer em massa d'água. Para a gente não existe missão difícil, a gente vai cumprir qualquer tipo de missão. Essa é a característica da nossa tropa, é para isso que a gente é preparado e por isso a gente está pronto. Quer rever as reportagens de hoje? Acesse então as nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e amanhã a gente se encontra novamente aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!